um nicho te traz autoridade. O que é autoridade? Significa que a gente confia no outro porque o outro sabe o que está falando. O outro sabe o que está fazendo, então gera confiança. Eu tenho respeito pelo outro porque o outro tem autoridade. Eu escuto o que o outro está falando porque ele sabe mais do que eu. Você ter um nicho gera autoridade. Por quê? Porque ninguém sabe tanto daquele assunto quanto você. Ou poucas pessoas sabem daquele assunto tanto quanto você. Você vai ser aquela pessoa que as pessoas vão olhar e falar assim, olha, você quer saber sobre psicologia perinatal? Sabe quem sabe de psicologia perinatal? A Rafaela Esquiava. Por isso que eu sigo ela, por isso que eu escuto as lives dela, por isso que eu faço minha matrícula nos cursos dela, porque ela tem autoridade. Ela sabe o que está falando. Agora, imagine se eu viesse aqui e cada dia ficasse falando de uma coisa. Ah, vamos falar hoje de psicologia escolar, amanhã de psicologia hospitalar, depois de amanhã de psicologia perinatal. Você acha que alguém consegue dominar todos esses assuntos? Ninguém consegue dominar todos esses assuntos. Então, o nicho vai trazer autoridade para você também. Pensa que é da mesma forma, porque você vai saber muito sobre um assunto que ninguém sabe.